Olha, olha, olha. Dona Diamante, Celdi, curtindo o São João, diferente em água quente. Aqui cê bebe, cê bebe, a garapa ainda leva. Todo mundo lá. São João é bom, é cirão. Tem que ter... Uma delícia, pô. Ainda come beiju. Se quiser tomar quentão, pinga, tem tudo aí. Rapadura, puxa. Só amanhã cedo agora não faz a menina. Só amanhã, daqui a pouco tem porró, viu? Vamos cantar porró. E aí lembra o que, lembra o que aí, Ton? Lembra o que, ó? Já morreu muito. Já morreu muito, né? Pegava uma hora da manhã. E até... Vem cá. Olha, só chegando. Mas Ton Diamante também. Bebe no caldinho de cana, pá. Todo mundo conhece Ton Diamante, ó. Todo mundo lá. Todo mundo lá. Só faltou ter uma carvalgada aqui, né, mano? É aqui também, ó. É o dia. É o melhor San João, é o melhor San João. Ton Diamante. Só lembrança boa, né, não, Ton? É, só lembrança. Valeu, Ton! Valeu, Ton!